Na clínica, se você usar inicialmente, a turça que trabalha com clínica, pode ser um teste de sustentabilidade ou de terapia super breve. Olha como é simples. Que é aí que põe as suas duas mãos sobre o joelho. Não é uma sequência lógica sobre o que eu vou fazer agora, você começar pelo sentimento negativo ou positivo. Em PNL fala muito de começar pelo sentimento positivo nas ancoragens. Na terapia colíquia comportamental fala que o estímulo externo não pode ser negativo ou positivo. Enfim, vamos começar pelo negativo. Keri, feche os olhos e pense numa emoção, em algo ruim que lhe causa angústia. Apenas pense, não precisa me dizer. Pensou? Abre os olhos. De 0 a 10, quanto sentimento é ruim pra você? 10. Agora feche os olhos. Pense. Tão somente, em algo bom. Talvez uma comida que você goste de comer. Uma música que você goste de ouvir. Você pode pensar nas viagens que você fez. Você pode pensar no amor que você tem com seus pais. Ou de outra pessoa que você goste. É bom sentir isso, não é? Abre os olhos, fecha os olhos. Pense novamente naquela angústia. É ruim, não é? Muito ruim sentir e lembrar. Abre os olhos, fecha os olhos. Agora só lembre. Procure imaginar, pensar, sentir, ver com os olhos da sua mente. Uma viagem que você goste de dançar, talvez alguma praia que você tenha ido pra uma viagem. Talvez uma memória de estimação que você goste, engraçado. Talvez aquelas brincadeiras da sua infância boas. Todas aquelas lembranças felizes. Uma música que você gosta de dançar. É bom sentir e lembrar, não é? Abre os olhos. Deixa eu só as mãos pra mim aqui. Fecha os olhos. Pense naquele sentimento de angústia. E abre os olhos. E agora? Qual a nota que você dá? Cinco. Cinco. Tá confuso pensar naquele sentimento, não tá? Tá estranho. Tá. Fizemos alguma indução hipnótica aqui? Não. E a sensação é cinco. Caiu pela metade daquela... E é difícil pensar nisso. É difícil lembrar. É difícil pensar, lembrar. Isso é um teste de suscetibilidade. E ao mesmo tempo uma terapia super breve. Você pode fazer esse tipo de situação em qualquer lugar. Em qualquer momento. Com qualquer pessoa. Nesse procedimento que eu fiz agora. E eu vou explicar ele pra vocês detalhadamente. E não tá... Ela tá pensando nesse sentimento ainda e... Ele desapareceu, né?